Meu melhor amigo é Jesus Cristo pode crer A sua palavra eu vou sempre obedecer Pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim A vida com Jesus é sempre uma aventura Mesmo na tristeza a sua mão que me segura E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Batendo palmas, batendo os pés Com minha dança, com minha voz Batendo palmas, batendo os pés Com minha dança, com minha voz Tchu 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 T Você vai ver como Deus é bom em amar você Sempre do ABC, você vai ver quem te ama Te ama Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber, eu vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber, eu vou usar o ABC ABC, B, F, G, H O Fê em Jesus que ele vai te ajudar I, J, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, D, U, D Ele é o amor, você vai ver W, X, 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 F, W, Z Rap do ABC, você vai ver Como Deus é bom em amar você Rap do ABC, você vai ver Nem te ama Te ama Rap do ABC, você vai ver Como Deus é bom em amar você Rap do ABC, você vai ver Deus te ama Te ama Te ama A, B, C, D, F, G, F O Fê em Jesus que ele vai te ajudar I, J, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, D, U, D Ele é o amor, você vai ver O F, X, 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 Z Rap do ABC Rap do ABC, você vai ver Como Deus é bom em amar você Amar você Rap do ABC, você vai ver Como Deus é bom em amar você Amar você Amém